Galera, hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, mais um conteúdo top de operações Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo comigo, tá bom? Hoje, gente, eu vou fazer uma coisa diferente no vídeo, tá? Eu vou fazer uma operação lá no finalzinho E nessa operação eu não vou fazer explicação, tá? Eu vou pedir pra vocês fazerem a análise E colocarem aí nos comentários, tá bom? Análise de vocês E aí a análise que estiver correta, eu vou deixar meu like, meu comentário lá também no seu comentário, tá bom? Então comenta aí, assiste o vídeo até o final primeiro, né? E depois comenta o que você acha da análise O que fez eu pegar aquela operação, tá bom? Então é isso, assiste o vídeo até o final E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo comigo, tá, gente? Assim você me ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos como esse, beleza? Beleza? Então é isso, bora para o vídeo, vamos lá Vamos para as nossas operações aqui agora Vamos começar marcando aqui, a gente tem uma nova posição Vou de compra aqui, tá? Eu vou pegar minha comprinha aí, né? Vou pra ele chegar mais ou menos ali, ó, tá? Pra ele chegar mais ou menos aqui, pra tentar conectar com aquele lote Pra gente ver se a gente vai trabalhar de compra ou de venda, né? Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ser É... Essa vela aqui, ok? E peguei a minha compra, ó, por quê? Preço fechado, dentro do comando Reverteu aqui, né? Tinha que dar uma retração de fato aqui, reverteu Reverteu, deu continuação Fazendo aqui um registro além desse preço Então aqui essa vela tem que subir, ó Tá bom? Muito interessante essa análise, tá? Aqui já é um pouquinho avançado também Né? Então não dá pra você pegar aí muita coisa, ó Vamos lá, vou explicar de novo Eu tenho aqui Vou explicar devagarzinho pra vocês entenderem Ó, preço fechado, né? Ou seja, o preço aqui de venda fechou Não deixou interesse, né? E aqui a gente tem um quendo de comando Ou seja, aqui é uma zona compradora Uma região que iniciou unicamente compradora Então pra esse preço poder chegar nesse pavio aqui, né? Que é a liquidez do preço de venda aqui Desse preço de venda Ele vai ter que registrar um interesse aqui, né? E foi o que aconteceu Você pode ver, ó Tem um comando O preço fechou Ele tinha que registrar esse interesse pra poder O preço agora vir aqui Fazer o pullback Poder talvez reverter e chegar aqui, certo? Isso aqui é o que vai acontecer E aí Se caso ele reverter, ele vai poder passar daqui agora, entendeu? Agora Beleza Fechou, né? Reverteu Deu continuação de alta aqui, ó E registrou além daqui, ó Desse preço Um pavio Uma pressão, né? Então a pressão além dessa defesa aqui, né? Rompendo a abertura dela Aqui é uma nova posição Então rompeu a abertura Preço tá fechado Tem interesse além daqui Eu tenho continuação do movimento aqui, né? Do preço, tá bom? E aí deu boa Show de bola Agora o preço deu continuação Chegou aqui nessa região, ó Aqui ele vai poder reverter Ou dar continuação Vamos ver o que ele vai fazer aí Tá bom? Visando que a gente tenha isso aqui, ó Uma estrutura de venda, né? Tudo bem que essa estrutura não gerou aqui Não rompeu aqui Mas beleza Vamos ver como é que vai ser Vamos lá Tá subindo Tá indo buscar ali a zona de compra Região de compra E vamos ver aqui o que que vai ser O que que vai acontecer aqui, né? Beleza, beleza, beleza Olha só Ó, vou pegar uma compra aqui Nossa, poxa Poxa É, complicado Tudo bem Ó, vocês podem ver que eu peguei aqui, né? Mas me jogou lá em cima Tá bom Eu peguei aqui a minha compra Por quê? Ó, o preço Ele tá vindo aqui, né? De várias velas de compra Todo tempo fazendo nova alta Nova alta, nova alta Nova alta, nova alta Né? Todo tempo E ele veio rompendo defesas Então ele rompeu aqui esse lote Rompeu a posição De venda por completo, né? Rompeu essa formação aqui, ó Por completo Rompeu a nova posição E não tocou Na minha É, na minha defesa aqui, ó Tá bom? Do corpo do posicionamento Vocês podem ver aqui, ó Não tocou Então esse preço aqui, gente Ele vem desde aqui, ó Desde aqui, né? Desde que ele fez essa nova alta aqui E aqui Ele vem nos mostrando interesse de compra Porque ele nunca demonstrou fraqueza Tá? Nunca, ó Todo tempo fazendo uma nova alta Certo? Beleza Então, como ele não toca Não encosta em nenhuma defesa Ele vai ter que dar uma continuação, né? Ele vai ter que dar uma continuação Olha aqui, ó Agora ele chegou na zona Lá em cima Ele fez o que? Ele travou Nesse caso aqui Nesse caso aqui A gente não pode Não pode pegar Continuação Tá bom? Por quê? Porque ele está travado Em uma defesa Entendeu? Ele pode subir rompendo? Pode Ele pode reverter? Pode Então eu vou pegar alguma coisa aqui? Não Que eu não estou ficando doido, né? Eu sei que ele pode fazer as duas coisas Porque ele está deixando interesse de alta Mas Está travado numa defesa Então não fazemos nada nesse caso Beleza? É mais ou menos assim Que a gente vai utilizar o gráfico A gente vai ver o que ele está nos mostrando Se ele está mostrando interesse de compra Nós iremos de compra Se ele está mostrando interesse de venda Nós iremos de venda Gente, o meu computador está travado, né? Deu aqui um bugzinho Vamos esperar ele terminar aqui A brincadeirinha dele E aí eu volto de novo com o vídeo, ok? E vou explicar novamente aqui para vocês Essa entrada Ó O que eu vi aqui? Começando daqui, né? O preço fechou Reverteu Reverteu Fez uma nova alta Que gera um interesse Além daqui A gente pegou até uma operação aqui Certo? E aí eu observei Que o preço de compra Ele vem sempre nos mostrando, ó Interesse Interesse de alta Interesse de alta E aí Como ele nos mostra Interesse de alta Nessa vela Rompe essa posição De venda por completo, né? O lote E o posicionamento Rompe a nova posição E tem espaço Até a próxima defesa, né? Que no caso seria aqui, ó Aí a gente poderia pegar uma compra Nessa vela E foi o que aconteceu Deu compra Ah, Gustavo Mas aí deu nova alta de novo Por que você não pegou compra nessa? Porque eu não estou ficando doido, né? Eu estou vendo bem ali atrás Que tem um posicionamento E o preço travou Perfeito, né? Inclusive Então como ele está travado Em uma defesa A gente não pega a compra Esse caso aqui é diferente, né? Porque ele não estava travado Ele tinha espaço, né? Para subir Então como ele tinha espaço Para subir Eu vou de compra aqui, né? Porque tem ainda Muito interesse de alta Agora como ele reverte Aqui, ó Reverteu Ficou acima daqui, né? E daqui Da nova posição Era mais uma compra aqui, tá? Era mais uma comprinha aí Porque tem muito interesse de alta, né? Então aí Não tinha jeito Ok? Vamos ver aqui Essa vela Finalizando, né? Olha só O preço subindo bastante, né? Gente Muita intenção de alta Muita mesmo Então é isso, tá? Eu vou fazer agora A minha última operação Desse vídeo Para a gente Para vocês fazerem a análise aí Bom, então Se você assistiu até aqui, né? Se você realmente Assistiu até aqui Prestou atenção Nós vamos fazer a análise agora Da última, né? Fazer a última operação E eu não vou fazer a análise, tá? Bom, vocês que vão ficar encarregados disso E vão colocar aqui nos comentários Tá bom? Se você está gostando Desse formato de vídeo, né? Se você gosta desse tipo de desafio Eu peço que você deixe o like, né? Também comente aí Se você gostou Se você gostou de participar do vídeo De alguma forma, né? Como foi o caso aqui De fazer a análise Se você gostar, né? Se vocês disserem que gostaram Eu vou continuar trazendo, né? Fazendo esse tipo de coisa aqui Beleza? Então é isso Vamos lá Vamos ver essa vela finalizando Olha só É aqui Complicou demais Complicou demais Complicou demais aí, viu? Demais mesmo Eu vou aguardar, tá? Eu vou aguardar essa vela finalizar ali Porque Aqui é complicado, né? Um tiro no pé Para qualquer um dos dois lados Olha o tamanho desse paviozão E olha esse travamento E aí O que eu faço? Eu estou pensando em venda Mas eu vou ficar de fora, tá? Vou ficar de fora Porque aqui, ó Preço fechado Travou no lote de venda, né? Só que esse Longo pavio aqui Vindo dessa zona aqui, né? Dessa zona não Dessa movimentação Com muito interesse de compra Me deixa receoso, entendeu? Então eu vou ficar de fora Vou esperar Vou esperar Até ela me dar Uma oportunidade mesmo Verdadeira Digamos assim, né? Sem querer me enganar E tomar meu dinheirinho Tá? Vamos lá Olha Ah, não Não Beleza Beleza Eu peguei o meu put aí, tá? Sendo win ou loss Eu vou deixar para vocês analisarem Tá bom? O meu erro Ou a minha vitória, né? Isso Não 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 me importa, tá? Win ou loss Eu vou postar, né? Porque A realidade do trade é essa Não acontece só vitória, não Tá? Mas aqui Eu peguei um put Tá? E agora Eu vou deixar aqui o cenário Aqui para vocês verem, ó O cenário foi esse, tá? E eu quero que vocês me digam aí, né? O porquê Que eu peguei esse put aí Tá bom? Se vocês pegarem Eu Ou não Eu não sei, né? Mas eu peguei E eu quero que vocês façam aí, né? Participem do vídeo Fazendo análise Do motivo desse put Ok? Vamos ver como é que vai terminar essa vela Vamos ver se vai dar bom ou ruim, né? Vamos lá Vamos ver Tá brigando aí Tá brigando Tá brigando Mas a minha taxa Tá muito cebosa, né, gente? Ó Deu ruim Beleza Show de bola Tenho que aceitar, né? Eu tô vindo já de umas vitórias aqui, gente Eu tava operando antes, né? Então eu tô super tranquilo, tá? Tô super tranquilo em relação a esse loss aqui Né? Meu primeiro do dia Tô vindo aí de uma sequência muito boa E eu quero que vocês façam essa análise aí, tá bom? Façam análise aí do porquê desse loss, né? E é isso Certo? Então é isso, gente Comenta aí embaixo Se você gostou desse vídeo Já se inscreve, deixe seu like E compartilha o vídeo com um amigo Tá bom? Valeu Um abraço E até a próxima aula E até a próxima aula E aí E aí E aí E aí